Os versículos 1 a 11 nos falam sobre artesãos habilidosos e os versículos 12 a 17 nos falam sobre o sábado. Deus designou artífices habilidosos, Bezalel e Auliab, para a construção do tabernáculo e de todos os utensílios. Eles supervisionaram os trabalhadores neste empreendimento espetacular e sagrado. A ideia de treinar pessoas para realizar o trabalho mostra que junto com o mandamento divino, vem o treinamento divino. Deus nos dá habilidade, sabedoria, sensibilidade e inteligência para fazer o que é melhor para o Senhor. Isso nos ensina que o Senhor chama seus obreiros, treina-os com habilidade e talentos e lhes dá um trabalho a ser feito para a sua glória. O trabalho é todo do Senhor, mas é realizado através de instrumentos humanos. Desta forma, é um privilégio poder fazer um trabalho designado por Deus. O outro tópico do capítulo é sobre o sábado. Guardar o sábado era um sinal entre Deus e Israel. Nenhum trabalho deveria ser feito no sétimo dia, nem mesmo a construção do tabernáculo. A desobediência levaria à pena de morte. Nos versículos 14 e 15, afirma-se que a profanação do sábado é punível com a morte. Isso pode parecer muito drástico para os tempos atuais, mas a aliança de Deus com esse povo era única. O sábado era parte da aliança e era seu sinal. Qualquer um que violasse isso cometeria uma ofensa do mais sério valor. E isso queria dizer que era necessário respeitar o pacto entre o Senhor e seu povo. A pessoa que desobedecesse o sábado seria cortada do meio do povo, ou seja, sofreria separação, excomunhão deles. Ele havia invalidado seu direito de viver como filho de Deus ao desobedecer o sábado. Como conclusão de toda essa experiência na montanha, Deus deu a Moisés duas tábuas de testemunho, feitas de pedra e escritas com o dedo de Deus. Os dez mandamentos que Deus havia declarado pela palavra no monte Sinai aos ouvidos de todo o povo foram agora escritos para uma memória perpétua, porque o que está escrito permanece. Eles foram escritos em tábuas de pedra para indicar a sua adoração perpétua. E se eles são perpétuos, devem ser obedecidos. E você, amigo ou amiga, obedece os mandamentos de Deus? Pense nisso com carinho. Bênçãos do Pai para você.